Os filhos do candidato Jair Bolsonaro se reúnem hoje à tarde com o diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, para discutir questões de segurança. No fim de semana, representantes de outros candidatos, outros partidos, também se reuniram com a PF para debater o assunto. Foi definido mais rigor no esquema de segurança. E os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Renata, e aumentou, claro, a preocupação com os candidatos à presidência. Pois é, Rodrigo, com certeza. Boa tarde para vocês, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando. Então, a Polícia Federal já informou que vai aumentar o número de efetivo de agentes que fazem a segurança desses candidatos, de 80 para 130 homens. É dever do Estado, de acordo com a nossa legislação, que o governo garanta a segurança desses candidatos, mas eles têm que pedir também. Cinco candidatos pediram, o próprio Bolsonaro, Marina Silva, Álvaro Dias, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, então eles têm esse suporte. Bolsonaro, por sinal, é o candidato que tinha o maior número de efetivos. 21 homens revezavam a lei durante 24 horas para garantir a segurança dele. No dia do atentado lá em Juiz de Fora, tinha 13 agentes da Polícia Federal com ele. Mas o que a Polícia Federal diz e o próprio governo, né, diante daí do Ministério da Segurança Pública? Olha, nós estamos aí oferecendo essa segurança, mas os candidatos também precisam tomar algumas medidas para garantir, para se proteger. E eles dizem que no dia ali do atentado, onde o Bolsonaro recebeu a facada, pelo menos duas medidas ele não deveria ter feito. Isso já havia sido passado para ele. Então é evitar o corpo a corpo, quando tiver um aglomerado, quando tiver muita gente, o candidato evitar fazer ali aquele corpo a corpo é muito difícil, mas essa é a recomendação. E a segunda recomendação é evitar que ele fique no patamar mais elevado que as demais pessoas. A gente lembra que o Jair Bolsonaro, ele estava nos ombros, né, de um ali apoiador. Então ali ele se tornou um alvo fácil, de acordo com a Polícia Federal. Já houve essa reunião no final de semana, os filhos do Bolsonaro não participaram e agora, hoje, eles vão participar e conversar e ver o que pode ser feito aí para aumentar essa segurança. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, como reduzir esses riscos aos candidatos à presidência? É muito difícil, né, como a Renata explicou, porque, afinal de contas, o problema, a culpa, não é do candidato que se expõe, nem da segurança que tenha falhado, né. Como ela disse, eram 13 pessoas da Polícia Federal, a segurança da Polícia Federal, que estava ali em torno do candidato. E mais 50 policiais militares, a maioria deles, inclusive apaisando, fazendo a segurança de Bolsonaro. E, apesar disso tudo, o sujeito foi lá e esfaqueou o candidato, né. Quando tem alguém querendo matar o candidato, vai conseguir fazê-lo, né. Se não com faca, vai fazê-lo a bala, vai fazê-lo a bomba. Enfim, a gente tem com essas histórias de atentados políticos aqui no nosso país. O staff de Bolsonaro, a sua família, o seu partido, os seus correligionários estão convencidos de que ele foi vítima de um crime político praticado por partidos de esquerda que temem a eleição dele. Ele é ele que lidera as pesquisas. O presidente do PSL, Gustavo Bebiano, em entrevista que me concedeu, chegou a dizer, ele atribuiu o crime a o que ele chama de organizações criminosas, chamadas PT e PSOL. É o que eles estão achando, é um exagero isso. De qualquer maneira, a Polícia Federal está investigando, inclusive, o envolvimento de outras pessoas. Uma visita às páginas sociais do Facebook, por exemplo, do criminoso que esfaqueou o Bolsonaro, mostra que ele era um ativista de esquerda. Não tinha nada de religioso, coisa que Deus mandou para passar a impressão de que é meio maluco da cabeça. Nas redes sociais do Facebook dele, não é o que parece. O que tem ali é o apoio dele, a influência que exerce sobre ele muitas páginas, cerca de 200 páginas de líderes ou de movimentos esquerdistas. E confira a agenda agora dos candidatos ao Palácio do Buriti para esta segunda-feira. O candidato Alexandre Guerra do Novo participa de reuniões e depois tem encontro com apoiadores na Asa Norte. A candidata Eliana Pedrosa do PROS promove uma caminhada na Asa Norte e à noite tem reunião na Câmara de Dirigentes Logistas. A candidata do PSOL, professora Fátima Souza, agendou uma entrevista. O candidato à reeleição, Rodrigo Rolenberg, do PSB, tem logo mais uma reunião com catadores de material reciclável. Depois tem uma entrevista agendada e segue para uma reunião em Comércio do Gama. O candidato Rogério Rosso, do PSD, reservou a tarde para reuniões internas. Paulo Chagas, do PRP, tem entrevista a uma emissora. Os candidatos Alberto Fraga, do DEM, Antônio Guilhem, do PSTU, Ibanez Rocha, do MDB, Júlio Miragaia, do PT e Renan Rosa, do PCO, não informaram o compromisso para esta segunda-feira até o fechamento desta edição. E com 80% das obras concluídas, a estação de metrô da Centro e da Sul deve ser entregue à população em novembro deste ano. O governo ainda garantiu que vai divulgar uma licitação para a construção de duas novas estações em Samambaia. Novembro. Esse foi o prazo dado pelo governo para entregar parte da estação de metrô da Centro e da Sul. Nós vamos agora começar a trabalhar o eixo leste, que é a passagem das 200 e 400, e no início do ano que vem a gente entrega a estação completa. Com o avanço da obra, a intervenção no trânsito feito no eixinho será desfeita já nas próximas semanas. No máximo em duas semanas nós vamos liberar já a passagem normal do tráfego de automóveis do eixo, do eixinho oeste, exatamente aqui em cima. E a previsão é que essa obra se conclua mais uma vez em novembro e a população já vai poder pegar o metrô aqui na plataforma da estação 110 já em novembro deste ano. A expectativa do governo é de que toda a estação seja entregue no início de 2019. Ainda há outra estação em obras, na 106 Sul. Ao todo estão sendo gastos 40 milhões de reais nesses terminais. As duas novas construções devem beneficiar cerca de 6 mil passageiros por dia. Atualmente o Distrito Federal tem 24 estações em funcionamento. Pais e responsáveis têm até a próxima sexta-feira para imunizar as crianças contra a polio e o sarampo. E o Bande Cidade volta já! Sauda! Bande Cidade Obrigado! sûvar E aí Obrigado.